Lá em casa, a regra número um entre minha mãe e eu é jamais mentir. Roberta tem orgulho de sua sinceridade. Essa poça não é... Da Roberta. Esse celular deve ser dela também, pelo jeito. Que menina mais sonsa. Que isso, Jonas? Ela me fez aquele discurso todo e ainda rouba o celular da minha filha? Mas vai ser acusada por algo que não cometeu. Aqui dentro estava o celular. Jonas, eu não tô entendendo nada. Você pegou o celular da minha filha. Jonas, eu não peguei o celular da Pilar. Eu tenho um. Isso foi uma noção pra cima de mim e eu não... Você tá ultrapassando os limites.